Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Juan Tecladista e hoje eu vim mostrar pra vocês aqui pessoal como vocês fazem aí pra tá criando um template, tá pessoal? De tracks aqui no Reaper um template de gravação qualquer, pode ser se você for gravar uma percussão ou bateria você já criar o seu template pra sempre tá configurado pra vocês não ter que ficar abrindo o track, criando, renomeando toda vez que vocês forem gravar, tá pessoal? Então eu vou mostrar aqui, então primeiramente eu vou criar minhas tracks aqui digamos que eu vou criar 4 tracks aqui de percussão, tá? Eu vou pôr congas mesmo, conga 1, conga 2, pôr bongos aqui Pronto, agora eu vou colocar uma cor aqui, eu clico com o botão direito, track color aqui ó set custom color, vou escolher uma cor aqui agora seleciono esses dois aqui, de novo aqui, track color custom color pronto, coloquei isso aqui aí pessoal, vocês também já configura aqui os canais, tá? os inputs, vocês podem configurar digamos que aqui, input 1, 2, 3 e 4 a minha interface ela não tem 4 inputs, ela só tem 2, então eu vou colocar tudo no 2 pra vocês verem aí mas se a de vocês tiverem, vocês podem colocar 1 aqui, 2, 3, 4 e quantos canais forem aí lembrando que eu tô colocando tudo em mono, tá? então digamos que já tá configurado aqui os inputs, né? seu set de gravação agora eu vou colocar um ícone aqui também, ó clico com o botão direito track icon vem aqui ó, set track icon vou colocar esse aqui de congas que tem aqui vai ficar um íconezinho aqui, fica legal, fica bacana tá? e eu vou colocar aqui no outro também vamos aqui lembrando que isso aqui é os próprios ícones do Reaper, tá pessoal? que vem beleza os bongos aqui, vamos colocar também aqui, ó aqui ó, bongos opa aqui pronto, digamos que o meu set já tá montado aqui pra me salvar isso aqui pra eu não ter que ficar toda vez abrindo, pessoal vem aqui ó, em file vem aqui ó project templates tá? você pode ver que eu já tenho aqui eu vou salvar project as a template clico aqui agora eu vou colocar um nome template gravação percussão salva e pronto, pessoal e aí toda vez que vocês abrirem é só vir aqui ó file project templates e carregar aqui o template de vocês da gravação, tá? então aí vocês só vão configurar o tempo o BPM que vocês for gravar e já pode habilitar e começar a gravar, tá pessoal? vou vou excluir aqui e vou abrir de novo pra vocês verem, tá? eu venho aqui ó file project templates vou escolher o projeto de template que eu salvei aqui template gravação percussão cliquei vou clicar em não pra não salvar o projeto e pronto, pessoal já tá aqui ó nosso template pronto aí toda vez que eu for gravar eu posso carregar esse template de percussão e gravar minha percussão tranquilamente se vocês for gravar bateria vocês abrem aí todos os canais configura tudo certinho vem aqui salva o seu template de gravação de bateria e pronto é muito fácil, pessoal então espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí se você gostou deixa o like se inscreve no meu canal e valeu até o próximo vídeo e valeu